Pneus foram queimados e usados para fechar parcialmente os dois sentidos da BR-153 em Anápolis. Apenas os carros de passeio podiam seguir viagem. O Itamar, caminhoneiro há 30 anos, explica que do jeito que está, não dá para continuar. Além da redução no preço do combustível, eles querem a aprovação de uma lei que estabeleça o valor mínimo do frete. Isso aí foi discutido ano passado, colocaram em pauta, mas não virou em nada. Hoje o transporte vai sucumbir, na atualidade. Se não melhorar esse quadro, vai inviabilizar nosso trabalho. A maioria dos caminhoneiros apoia o movimento, mas alguns tentaram dar meia volta e até andaram na contramão. Mas foram parados e multados pela Polícia Rodoviária Federal. Apoia o movimento, apoia o movimento sim, porque do jeito que está não pode continuar. O preço do óleo está, não tem condição. O pneu do caminhão é R$ 2 mil. O pedágio, na hora que a gente for passar no pedágio, tinha que levantar o truco. Não poderia cobrar o truco, o truco está levantado. Os caminhoneiros contam que hoje gastam cerca de 60% do valor do frete só com combustível. A mobilização, que acontece em praticamente todo o país, tem 21 pontos de bloqueio apenas em Goiás. Essa luta não é só do caminhoneiro, gente. Até o próprio agricultor, eu estava conversando agora há pouco com um senhor ali, ele tem um tratorzinho, está dando conta de abastar o trator para plantar horta. Então eu quero que todo mundo se conscientize, sensibilize com a gente, que possa vir não fazer bagunça, mas vir fazer manifestação aqui. E os caminhoneiros têm apoio. Os motoristas que prestam serviço por aplicativos de celular foram para a rodovia e também estão participando dos protestos. Esse aumento que está tendo, abusivo do combustível, acaba afetando toda a classe. Não só como os motoristas, mas como carro pequeno, motorista de aplicativo como um todo.